Como ficar estilosa no calor? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo e por isso eu decidi preparar esse vídeo com as peças que você tem que ter no seu guarda-roupa pra ficar estilosa e ao mesmo tempo ficar fresquinha. Oi gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Já vou logo avisando que esse vídeo não faz milagre. Quando estamos falando de calor, estamos falando de temperaturas em que a gente vai suar, mas as dicas que estão nesse vídeo vão te ajudar a suar menos e a ficar estilosa do mesmo jeito, tá? Então a gente sempre perde aqui, ganha linha, alguma coisa e no final das contas a gente segura o look. Então eu já quero começar com aquela peça básica, versátil, que todo mundo ama, que é a camiseta, né? Mais conhecida como t-shirt. Essa t-shirt aqui, inclusive, eu escolhi pra exemplificar na cor mescla, porque eu acho que é uma cor neutra e estilosa ao mesmo tempo. Varia aí do branco, do off-white e do preto, mas o ideal é que você esteja aí nessa cartela de cores neutras pra que você consiga combinar mais facilmente essas peças. O ideal é você escolher peças versáteis pro seu guarda-roupa, pra que você possa fazer essa melhor multiplicação. Então por que que a t-shirt em si é importante pros looks, né? É uma peça básica que você consegue dar um complementado com acessórios, colocar colar, colocar brinco. Ela não interfere muito nas outras peças e ao mesmo tempo é mais estilosa. Essa que eu escolhi é mais compridinha aqui, ó. Mas ao mesmo tempo você também pode colocar com shortinho, pode colocar com saia, pode colocar com pantalona. Você consegue dar uma amarradinha e usar como cropped, você consegue colocar por baixo do top, você consegue fazer atividade física. Essa blusa aqui se chama Tech T-Shirt, tá? Já anota aí, eu já vou deixar o link aqui no bloco de informações pra facilitar pra vocês, que vocês vão curtir muito. É de uma marca chamada Insider e eles têm toda essa tecnologia aí. Eu conheço essa marca já tem um bom tempo, já vi inclusive várias pessoas usando e realmente todo mundo fala muito bem. E é uma t-shirt que você vai conseguir usar muitas vezes por muito tempo em várias ocasiões. Pra fazer atividade física, pra sair, pra passear. Porque realmente é uma t-shirt ideal para o calor. Ideal pra isso que a gente tá precisando. Ela é bem maleável, então ela não gruda no corpo. Tem uma melhor transpiração por causa desse tecido aqui, então ele tem uma troca de calor muito boa com o ambiente. Outra coisa também, não amassa fácil. Isso tudo porque esse tecido aqui é que é o grande trunfo do negócio, tá? Então já vou deixar aqui no bloco de informações. Tem cupom de desconto na Insider pra vocês também, que dá 12% de desconto, corram lá. Tem várias outras peças maravilhosas, inclusive aqui nesse vídeo eu vou mostrar uma outra que eu amo demais e que eu uso bastante. Então é realmente uma t-shirt pra você usar na vida. A outra peça que eu não posso deixar de indicar pra vocês é uma boa camisa. Eu gosto de usar as minhas camisas de duas formas. Ou eu uso abertinha, como sobreposição, como terceira peça. E aí eu faço uma composição por dentro, com cropped, com shortinho, que aí eu não passo tanto calor. Ou eu gosto de usar ela fechada, mais social, com pantalona. E eu quero trazer duas que eu tenho que eu amo pra vocês. Uma mais clarinha, que é um rosa clarinho, né? Que dá um tonzinho a mais, uma corzinha a mais nos meus looks, mas ainda assim não fica tão vibrante. E a segunda é uma camisa clarinha, assim, meio off-white, meio creme, que também é uma variação do branco, né? Não precisa necessariamente ser uma camisa branca. O ideal é que seja uma camisa mais social. Mas o grande diferencial aqui, o grande ponto, pra você não ficar desconfiando assim, ah, meu Deus, ela indicou uma camisa pro calor, como é que faz, né? Só você escolher um tecido natural, você pode escolher ou de algodão ou uma seda, que são dois tecidos que tem uma maior durabilidade, sim, mas também tem as suas desvantagens. Quais são? São tecidos mais caros, né? Então, encarece a peça. E também são tecidos que amassam mais facilmente. Só que também tem suas vantagens, porque tem uma melhor transpiração e tem uma maior durabilidade. Então, você sempre vai perder em alguma coisa e ganhar em outra. E pra não trazer dicas óbvias aqui, como a regata, por exemplo, que é o que todo mundo já quer usar, né? Aquela blusinha de alcinha, que não é tão estilosa, eu resolvi trazer essa dica da camisa, que eu uso desde quando eu morava em Fortaleza, e que a gente consegue usar até mesmo, se for de um tecido mais natural, a gente consegue usar no calor. Mas se for muito, muito quente, você pode pensar aí naquela ocasião especial que vai ter um ar-condicionado pra te salvar, tá certo? Outra peça que eu não quero que você deixe de ter no seu guarda-roupa se chama vestido branco. Eu sei que você vai chegar e me falar assim, ai Vi, eu não gosto tanto de branco, pode ser outra cor? Pode. Só que o branco, o branco, o branco é versátil, o branco combina com tudo. Então, o branco é a cor que eu gosto de sugerir, eu tenho muitos vestidos brancos, e esse que eu quero te mostrar, inclusive, é um vestido mais fluido, que se eu quiser, eu coloco um cardiganzinho por cima, se esfriar em alguma ocasião no mundo, eu coloco e saio. Ou então, eu posso colocar uma t-shirt, amarrar e transformar ele numa saia. Mas o ideal é que esse vestido branco, ele já seja um pouco mais alinhado, porque aí você consegue mudar a rasteira, colocar acessórios diferentes, e deixar ele sempre com uma carinha de arrumado. Esse que eu tenho, ele tem esses detalhes assim, meio desfiadinhos, ele tem essa saia meio evazê, então é um vestido que eu considero bem chiquezinho, e qualquer sandália que eu coloco, eu já deixo essa produção um pouco mais alinhada. E aí eu coloco com bolsa, complemento com acessórios, cabelo, e eu não passo tanto calor, porque é um vestido fresquinho, e é sempre a melhor opção pra quem quer realmente estar bem fresquinha e bem arejada, digamos assim. Esse meu é de alcinha, então realmente é uma peça que eu uso demais, que eu deixo assim, sabe, a axila refrescada, e eu consigo montar muitos looks. Eu tenho esse vestido aí há anos, já usei agora na minha gravidez, usei senta grávida, então realmente é uma peça que eu indico demais você ter aí no seu guarda-roupa. Você não precisa necessariamente usar e ousar peças que sejam só de roupa, né, você também pode complementar com acessórios como a tiara e alguns elastiquinhos. A tiara, ela sempre vai transmitir uma mensagem mais romântica. Essa aqui é romântica além da conta, como você tá vendo, né, ela tem aqui essa trança, esse trançado, mas também tem outros tipos de tiara. Também tem essas tiaras mais alcochoadinhas, que também transmitem essa ideia mais romântica, então você pode investir numa dessa, essa aqui é toda felpudinha. E um outro acessório que eu acredito que dê um up em qualquer look são esses elastiquinhos que já vêm com esse lacinho aqui, ó, você tá vendo? Então eu tenho esse de poá, por exemplo, que eu acho muito fofinho. Tenho esse aqui, ó, de cetim mais rosadinho, que eu também acho muito lindinho. Ó, deixa eu trocar pra vocês verem. Então imagina aí aquele look meio sem graça que você pensou e você falou, vixi, preciso de um up, mas tá muito quente, o que que eu vou fazer? Joga uma tiarinha, joga um elástico de cabelo com esses diferenciais que já é uma ótima opção pra você incrementar o seu look. Próxima dica é de ouro. Eu nem usava tanto nos dois anos atrás, porque não era tendência, mas agora que a tendência veio, a gente faz o que? A gente ama, né? Biker shorts. Pensa num short, que é uma ótima variação daqueles short jeans que você já usa, daquela saia que você já usa. Então você vai conseguir ficar mais estilosa e montar alguns looks aí com uma pegada bem atual e bem moderna com o biker short. Esse meu aqui, ó, estica bastante, é bem confortável, tem um bolsinho aqui na lateral, então eu consigo tanto fazer atividade física, quanto eu consigo sair com ele, colocar com coturno, colocar com tênis e ficar super versátil. Então a minha dica é sempre coloque com uma t-shirt folgadinha por cima, pode até ser essa aqui, ou uma t-shirt branca, a t-shirt que você tiver. Aí você pode colocar com um blazer, se não tiver tanto calor, mas vamos aqui focar no momento de calor, só com a t-shirt e o biker short com essa barrinha aparecendo aqui, você já vai conseguir usar bastante, tá? Esse aqui também é da Insider, também tá aqui no link no box de informações, você pode aproveitar e usar o cupom, porque muita gente me pergunta, Vi, onde encontrar biker shorts? Onde são os seus biker shorts? E a dica agora tá dada, tá certo? E por último, porém não menos importante, eu amo esse elemento, rasteiras. Essas rasteiras que eu trouxe pra vocês são rasteiras diferentonas. Você pode escolher uma rasteira mais óbvia, sim, e eu sei que no calor você quer trazer aquela coisa do pé livre, do pé amostra, que não seja tênis, mas o meu conselho, se você quiser realmente deixar as produções mais estilosas, é, invista em rasteiras nesses modelos. Não precisa ser assim, acolchoada, porque eu sei que é meio diferentona, né? Essa aqui eu gosto de usar com biker shorts, eu amo ir pro pilates com ela, eu gosto de usar com vestido, eu já usei com vestido preto, e realmente deixa qualquer look super básico em um look, assim, bem mais elaborado. Um outro modelo que eu quero te mostrar é esse meio birken aqui, né, que é um modelo meio franciscano, digamos assim, e eu amo. É um modelo um pouco mais masculino, não é tão feminino, mas você pode usar com saia, com short, você pode usar de muitas formas, e esse modelinho aqui também deixa qualquer look mais estiloso. E também tem esse modelinho aqui, ó, que é um modelinho papete, né? Essa papete aqui vocês já conhecem, esses papéis você pode usar com vestido, com saia, com short também, e tem uma live ventilação, só que ela é um pouquinho mais fechada, então, você já consegue dar um up a mais um look e já transformar ao invés de ser uma rasteira normal, em uma sandália mesmo. E aí, gostou? Essas foram as minhas dicas de hoje, mas se você quiser parte 2, deixa eu saber aqui nos comentários, coloca tudo em prática, e eu te encontro no próximo vídeo. Beijão, tchau!